Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Hoje discutimos dois períodos de aplicação do estado de emergência. Se no primeiro confinamento tudo era desconhecido, neste início do ano 2021, quando já se revela o enorme cansaço da pandemia, do isolamento, da conjugação do trabalho com as responsabilidades familiares, tornou-se pesado e intenso. Por isso esperávamos que passado um ano de pandemia se optasse por analisar questões que estão intrinsecamente ligadas à pandemia. Falo, por exemplo, Sra. Ministra, das questões da saúde mental, sobretudo das consequências da fadiga pandémica. Já não esperávamos que estes relatórios fossem ao ponto de escrever todas as dificuldades e desafios do SNS, mas que ao menos estivesse refletida a forma como o Governo está a lidar com os problemas de saúde mental, até porque estes são aspectos analisados nas reuniões que temos com os especialistas. Com tantas páginas, é estranho que não estejam aqui as dificuldades que são encontradas no terreno e que necessitam, como os verdes já trouxeram vezes sem conta esta casa, de uma atuação mais robusta ou será que o Governo não dá conta dessas dificuldades? A mesma coisa sucede com a mobilidade, com os transportes públicos. Para os verdes constitui uma preocupação a realidade que se vive nos transportes, que deveriam ser reforçados durante todo este período com a perspectiva de se ganhar raízes para o futuro. Nos grandes centros urbanos esta é uma dificuldade acrescida, mas também se coloca nas regiões do interior onde a falta dos transportes impede o exercício do direito à mobilidade e o acesso ao exercício de outros direitos. Nestes relatórios apenas encontramos a referência à região de Lisboa e Val do Tejo, o que pode levar a concluir que para o Governo este não é um problema no restante território. Hoje voltaremos a reiterar a nossa posição. Não é com declaração de estado de emergência que os portugueses protegem e protegem o outro. Os números baixos do presente devem-se ao comportamento dos portugueses, mas infelizmente as opções deixaram de ser pedagógicas para passarem a ser punitivas. De 249 coimas no início de janeiro, passamos a 9.789 coimas no relatório de 15 de fevereiro a 1 de março. Uma das conclusões que podemos retirar é que em 10 milhões de portugueses estes números ainda não são preocupantes. Mas será que o Governo acredita que é com multas que os portugueses compreenderão estas medidas de segurança? Algumas que deverão ficar mesmo depois da vacinação de grande parte da população? Medidas repressivas a que se vêm dando maior impacto mediático no momento em que os portugueses estão cansados, em que se sentem injustiçados, em que vêm prolongadas muitas medidas que nem sempre são de fácil compreensão e em que a fadiga pandémica se instala. A questão que se põe é de saber se o Governo pensa que é perseguindo jovens que estão a fazer desporto na rua ou piquenique no meio de uma mata nacional que se combate a pandemia. Os Verdes não partilham dessa visão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada. Deputada.